Dropshipping nacional, você já pensou em explorar essa modalidade no seu negócio? Então fica comigo nesse vídeo! Eu sou Jéssica da Atlantis Contabilidade e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre dropshipping nacional. Sim, esse assunto é recorrente aqui no nosso canal, mas ultimamente tem tido muitas buscas, dúvidas e perguntas por conta do cenário, por conta do que aconteceu com a taxação das lojas queridinhas aí, Shopee, Shein, AliExpress. Então sim, tem tido dúvidas e tem pessoas pensando em migrar do dropshipping internacional, que eu chamo de drop raiz, para o dropshipping nacional, uma vez que vai haver a tributação aí da mercadoria que eles vêm intermediando e vêm trazendo para o nosso país. Vamos lá para a principal pergunta que nós recebemos. Jéssica, dropshipping internacional, eu posso utilizar o mesmo CNPJ para trabalhar com dropshipping nacional? E a resposta é sim. Porém, você tem que avaliar o seu negócio e avaliar qual é a sua estratégia. Por que eu falo isso? Se a sua empresa estiver, por exemplo, optando pelo simples nacional, você vai pagar um imposto evolutivo. Isso quer dizer que quanto mais você vende, maior é a sua alíquota. Então você tem que ver se é interessante você centralizar as duas operações dentro de um CNPJ só, por conta do montante. Uma dica, aproveita esse CNPJ aberto para conhecer o mercado de dropshipping nacional. Ou seja, eu vou explorar, eu vou ver se é válido, eu vou testar para ver se realmente é para mim. É para mim esse negócio de dropshipping nacional? Sim. Aí você reavalia a sua estratégia. E aí você pode estar pensando em separar essas atividades para um CNPJ, para cada modalidade. Ou vai saber, né? Deixar de atuar como dropshipping internacional e ficar só com dropshipping nacional. Essa é uma opção, por que não? A segunda pergunta que a gente tem recebido constantemente é se a empresa pode optar pelo dropshipping nacional estando como lucro presumido. Porque a maioria dos dropshippings internacionais optam por essa modalidade de tributação. E a resposta também é sim. Porém, como lucro presumido, você vai ter uma carga tributária maior do que você teria se optasse em começar pelo Simples Nacional. E gente, um bônus aqui para vocês que eu não tinha nem colocado no roteiro. Ao contrário do dropshipping internacional, o dropshipping nacional pode sim começar como MEI. É real! E se você quer fazer uma reviravolta, eu até te aconselho a baixar ou cancelar o seu CNPJ ali que você vinha atuando como dropshipping internacional. E dependendo do seu investimento, começar com o MEI, por que não? Já me fala aqui nos comentários. Quer uma lista de atividades? Quer uma lista de que é mais para você incluir no seu dropshipping nacional? Já pede para mim nos comentários que eu vou mandar para você. Você já vai saber exatamente quais atividades você deve colocar no seu MEI para estartar o teu dropshipping nacional. Essas são as perguntas mais recorrentes que temos recebidos, principalmente de quem atua como dropshipping internacional. E está fazendo essa avaliação para ou fazer a migração ou trabalhar com os dois modelos de negócio. Você tem uma dúvida que eu não respondi nesse vídeo? Então, manda para mim nos comentários que eu faço questão de responder para você. E quem sabe não gerar um vídeo especial tratando dessa modalidade. Porque a tua dúvida pode ser a dúvida de muitos e você vai colaborar com muita gente quando você manifestar aqui para mim qual é o seu problema. Gostou desse vídeo? Fez sentido? Então, já se inscreve no canal. Já é inscrito? Parabéns! Agora ativa os nossos sininhos.